Bom, função é um negocinho que a gente escreve mais ou menos assim, isso aqui é uma função dx, isso aqui está em função dx, isso aqui depende dx, ok? Esse camarada aqui depende desse outro camarada, beleza? Tudo isso aqui, tudo isso aqui depende disso aqui, beleza? Então essa é uma função f de x igual 2x mais 2, beleza? É uma função que eu inventei, você poderia ter colocado a função qualquer, você poderia ter aberto um livro de matemática e encontrado uma função lá dentro. O que significa essa nomenclatura, esse paranauê todo que está aqui? Significa o seguinte, que para cada valor que eu der para o meu x, eu vou substituir em todo lugar que tem x e vou descobrir um determinado valor. É como se entrasse um número numa máquina, ela transformasse esse número num outro número. Olha só, f de x igual 2x mais 2, eu vou colocar aqui, f de 3, eu vou colocar 3 em todo lugar que tem x, todo, todo, todo lugar. Aqui só tem um lugar, só tem x aqui, mas poderia ter em mais lugares, beleza? E aí, ó, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. O 8 eu vou pôr em laranja. Eu coloquei 3, fiz esse cálculo e resultou 8. O que significa isso? Significa que f de 3 é igual a 8. Não sei o que é f de 3, o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, meu parceiro, a gente desenha um negócio desse aqui que a gente chama de plano cartesiano, certo? Um eixo eu represento o x, olha o x, olha o x em azulzinho aqui. O outro eixo eu represento o f de x. E agora eu vou marcar esses pontinhos. Quando o x valeu 3, x valeu 3, meu f de 3 valeu 8. Vai estar desproporcional, tá? Mas não tem problema. f de 3 é igual a 8, então aqui é o 8. Beleza? Eu preciso colocar desse jeito? Não, eu estou colocando desse jeito só para você se ligar na parada, entendeu? Só para você entender, o 8 nada mais é que o f de 3, certo? É o resultado de eu enfiar o 3 em todo lugar que tem x.